O Dorflex é um remédio indicado para o alívio da dor associada a contraturas musculares, incluindo dor de cabeça tensional. Este medicamento tem na sua composição dipirona, orfenadrina, que exercem uma ação analgésica e relaxante muscular. Além disso, também contém cafeína, que é um adjuvante na associação com analgésicos, aumentando a sua ação. Este medicamento pode ser comprado em farmácias em comprimido ou solução oral, por um preço de cerca de R$ 4 a R$ 19. Dependendo da dimensão da embalagem e mediante a apresentação de receita médica. Como usar? A posologia depende da forma farmacêutica que for usada. 1. Comprimidos. A dose recomendada é de 1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia, que devem ser administrados com a ajuda de um líquido, evitando mastigar o medicamento. 2. Solução oral. A dose recomendada é de 30 a 60 gotas, 3 a 4 vezes ao dia, por via oral. Cada mililitro da solução oral equivale a cerca de 30 gotas. Quem não deve usar? O Dorflex não deve ser usado em pessoas que tenham alergia ou intolerância a analgésicos semelhantes à dipirona, como fenasona, propifenasona, fenilbutasona, ou oxifembutasona, por exemplo, ou a qualquer um dos componentes presentes na fórmula. Com função da medula óssea insuficiente, ou doenças do sistema hematopoético, e que tenham desenvolvido broncoespasmo ou reações anafilactoides com o uso de medicamentos. Para a dor. Além disso, também não deve ser usado em pessoas com glaucoma, obstrução pilórica ou duodenal, problemas motores no esôfago, úlcera pética e estenosante. Com aumento da próstata, obstrução do colo da bexiga e miastenia grave, porferia hepática aguda intermitente, deficiência congênita da glicose 6, fosfato, desidrogenase e durante a gravidez e amamentação. O efeito colateral mais comum, que pode ocorrer durante o tratamento com o Dorflex, são a secura da boca e sede.